Mais um pedal aí, Matamigo, estreia do manto Rapaziada aí Leco 77 Vi o monstrão, o Gilson Nosso amigo ali, ó A flor do meu jardim A flor do seu jardim Um baita de um vaso, hein Esse jardim aí Esqueci o nome do meu parceiro aí, ó Ceará Alemãozinho Nossa amiga aqui, ó Painho Painho, chama? Painho Moriga, estraga a câmera Estraga a câmera Sabotagem Japa voador Chama E o Britão Para, para com isso, vai Deixa de coisa Todos juntos somos o grupinho do Mercado Livre Sedex Top Olha o cara do single aí, rapaziada, ó Esse é fera, hein Olha o Leco 77 ali Nossa, tem que virar a câmera para ocupar ele, ué Aqui, ó Tá Hoje eu comprei dois lotes Ó O blogueirinho não tá carregando a câmera? Tu carrega Aí, o Britão Chama Aí, Batatinha Bora, Batatinha Bora, larga essa speed Bora pra MTB Vai, cara Vamos já Bom, gente Eu não queria filmar não esse tipo de registro Mas o Murilo sabotou o Binho Olha, o cara vai, me presta a bomba E a bomba não engancha no bico do pneu e não sai mais, ó Quebrou o bico Vai ter que cortar a câmera, cortar o pneu, cortar o raio, vai tirar a bomba Vai ficar tirando essa aqui, mano Poxa aí, não vai tirar? Não, peraí Ele não vai, ó Que tá rosqueado ainda, né, Japa? É Tá rodando o bico da volta O que você acha aí, ô... Tá rosqueado, né? Quebrou... O Cleitofubá? O que você acha que o Murilo fez aí, a sabotagem? De novo, né? Domingos, agora sábado Eu acho que ele raciou a rosca do Binho Raciou a madruginha, vamos ver pra ele Esse menino aqui tá foda O negócio tá rebassado, mano Mão de soldado, mão sexual, onde põe foda Nossa, que potência Nossa Dá um salve aí, dá um salve aí na câmera aí Salve aí Ô Alex, hoje você filma o Itaberaba lá Tô filmando, tá filmando, tá piscando, tá piscando Vai passando aí O Serginho quer correr o DR com você Demorou, filho Aqui é humildade A gente já fez a inscrição Aqui é humildade É humildade Harry, pastor, ofc Queimosa São artistas Queimosa Queimosa Pois Como você confunda Música 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 vai, ai ó, está te marcando qual que é a, quem chega primeiro na discica hein bom pessoal, vamos ficando por aqui, o meu peixinho agora que é de lei, muito obrigado a todos aí que seguiram o vídeo todo dia até o final, um abraço a todos, a galera do Mata Amigo, e vamos até a próxima, agora vamos curtir que a gente também é feitinho também um abraço a todos e segue a gente aí nas redes sociais, beleza, abraço